A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, se queres um limão doce vai à porta do quintal Pediste-me uma laranja, meu pai não tem laranja Só assim mal laranjinha dá mais veia, vou topar E tanto há de ser minha, nunca te eu hei de deixar Ai, nunca te eu hei de deixar E tanto há de ser minha, dá mais veia, vou topar Só assim mal laranjinha Debaixo da laranjeira não se pode namorar Que a folha é miudinha não deixa passar o ar Que a folha é miudinha não deixa passar o ar Debaixo da laranjeira não se pode namorar Só assim mal laranjinha dá mais veia, vou topar E tanto há de ser minha, nunca te eu hei de deixar Ai, nunca te eu hei de deixar E tanto há de ser minha, dá mais veia, vou topar Só assim mal laranjinha 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 Legenda por Sônia Ruberti